Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui direto dos estúdios da Hits FM, portal Hits News e também aqui da nossa plataforma Play Hits, aqui com o programa para você que está curtindo a gente. É bom saber que ter você o tempo todo conosco é sempre um privilégio receber os nossos convidados e você que está em casa agora conferindo a nossa programação aqui no Mercado Business. Vamos bater um papo hoje com o Flávio Braga, que ele é franqueado da Unhas Cariocas em Recife, a unidade do Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem. Flávio, prazer recebê-lo aqui conosco na Play Hits. Eu queria saber de você um pouco mais, como foi que teve a ideia, de onde surgiu. Fale um pouquinho mais sobre Unhas Cariocas em Pernambuco e em Recife, essa estação, digamos assim, lá no Shopping Recife. João, é um prazer aqui estar contigo também. Em 2020, um pouco antes da pandemia, na verdade durante a pandemia, nós estávamos procurando abrir um negócio e teve uma feira de franquia lá no Rio Mar. E nessa feira de franquia, a gente procurou por diversos setores, alimentação, estética e outros, e viu que a parte de estética, independente de crise econômica, ou outro viés econômico, é um setor que sempre cresce e cresce exponencialmente. Especialmente... Caguejado aqui. Sempre cresce, digamos assim, progressivamente. E a gente conheceu os franqueadores das Unhas Cariocas, apesar do nome Unhas Cariocas, a matriz fica em Taubaté. E a gente se interessou muito por ela sair da mesmice, porque ela utiliza um método diferente dos outros. É um método baseado em biossegurança, em que a gente não utiliza alicate. Então, o tratamento, a retirada da cutícula na unha, ela é feita através de um emoliente e de uma cureta. E aí você ganha tanto em segurança como em agilidade. E a gente pensou, bem, salão e esmalteria têm iguais em todos os lugares, mas desse tipo, com esse método, pode ser um diferencial para a gente. Foi quando a gente decidiu abrir. Coincidentemente, teve uma pandemia aí no meio. Então, a gente protelou um pouquinho aí a abertura, que seria no ano de 2020, mas ficou a abertura em final de janeiro de 2021, a operação da unidade Shopping Recife aqui em Pernambuco, a primeira unidade do estado com as Unhas Cariocas. Você falou que ela é de Taubaté, interior de São Paulo. Então, tudo começou por lá. Tudo começou por lá. Pode contar um pouquinho a história dos proprietários das Unhas Cariocas? Tem essa peculiaridade que você falou, de ter o nome Cariocas, mas ser do interior de São Paulo, né? Isso. Quando eles tiveram a ideia de abrir a Unhas, que seria Unhas em 30 minutos, por conta desse método, que você, além de ganhar em segurança por não haver corte, você ganha agilidade. E é um método exclusivo de vocês? O método se torna exclusivo, não o método, mas os produtos que são utilizados nesse método, que você pode patentear esse daí. Então, a cureta e o emoliente. O emoliente, ele é um tratamento da cutícula. Então, a pessoa aplica o emoliente na cutícula e aí depois ela retira com a cureta. Além de não haver corte, como eu falei antes, você ganha agilidade. Então, a ideia era ter um em 30 minutos, mas um em 30 minutos não é muito vendável, não é um nome comercial. Então, resolveu abrir com o nome Unhas Cariocas, porque a mulher carioca é conhecida no mundo todo como uma mulher que se valoriza muito na questão estética. E aí, eles decidiram e optaram por esse nome, um nome, na nossa opinião, bem feliz. Tanto é que, na época, em 2020, eles tinham próximo de 30 unidades. Hoje, já estão com 75 unidades, com progressão de fechar até 90 unidades nos próximos dois anos e com duas unidades no exterior. A princípio, uma nos Estados Unidos e outra em Portugal. Então, esse casal, quando iniciou, iniciou com essa ideia da metodologia baseada em biossegurança, que é uma coisa que já é utilizada na Europa e nos Estados Unidos. Lá não pode ter corte, então não utiliza alicate de cutícula. Hoje, a gente trouxe para o Brasil e foi uma ideia que a gente comprou por ser diferencial, nesse mercado estético, por ninguém fazer isso daqui. Então, o cliente, seja ele qual for, se quer ter agilidade, se quer ter segurança, ou um cliente, por exemplo, que tem uma doença que não pode ter sangramento, como diabetes, ou aqueles clientes de melhor idade, ou da geração prata, que também se chamam, eles utilizam bastante essa nossa metodologia de uso de não corte ou não processo invasivo. Então, essa é a história. Eles abriram lá as Unhas Cariocas há cinco anos atrás e agora estão em plena expansão em todo o Brasil, podendo chegar até 90 lojas, como eu falei anteriormente. Eu queria saber também de você, Flávio. Flávio, fala um pouquinho da tua experiência, talvez, não sei se esse é o primeiro mercado, trabalhando como franquia na sua carreira profissional, fala um pouquinho do Flávio Braga Profissional. Joia. Eu, na verdade, vim do mundo corporativo, eu tive uma passagem de 20 anos como executivo, grandes empresas como Nestlé, Recti Benkisser, 3M, Bic, Miller, enfim, uma carreira de 20 anos. E aí, eu decidi optar pelo empreendedorismo. Então, a franquia é bom porque ela tem um método testado, é o grande diferencial de você abrir um negócio do zero. A franquia, ela te dá toda a parte processual, toda a metodologia, já é um modelo que a gente costuma dizer que é testado, então, ele não começou de um dia para a noite, então, já tem outros franqueados de sucesso, seja isso em qualquer setor. No caso das Unhas Cariocas, como eu falei, a gente já tinha entre 30 e 35 lojas, e a gente não só optou pelo mercado de estética, por ser um mercado que eu falei, que cresce de forma bem gradual, mas também por ser um modelo testado. E eu me incluí nisso. O que é que eu vou fazer do dia para a noite, depois de eu sair da carreira corporativa? Vou abrir um negócio, qual é o negócio que eu prefiro entrar? Eu quero um modelo que seja testado e quero uma categoria, um setor que cresce ano após ano, independente de qualquer viés econômico, até independente da pandemia. E aí foi que a gente optou, eu e mais dois sócios, a gente tem duas sócias lá no Shopping Recife, em abrir esse modelo e, por enquanto, estamos sendo muito felizes, desde o primeiro dia, do primeiro mês, nunca colocamos nenhum aporte financeiro lá, a própria operação se paga. O Shopping Recife é um shopping com fluxo muito bom e tem um perfil muito bom de cliente, cliente AB, é um shopping de 2 milhões e meio de pessoas por mês e, por esse perfil AB, tudo congruiu para que o negócio desse certo até agora. Fizemos dois anos agora, em janeiro, e estamos caminhando aí com muita expectativa bacana para o ano de 2023. Olha aí, recebendo hoje aqui no Mercado Business, Flávio Braga, que é sócio proprietário de uma das franquias da Unhas Cariocas, fica no Shopping Recife. Flávio, eu queria que você falasse também para o pessoal que está em casa, o que o pessoal, obviamente, são para fazer as unhas, mas é mais homem, mais mulher, tem um perfil mais, faz pé e mão, explica um pouquinho mais o perfil de público que vai até a Unhas Cariocas lá no Shopping Recife. A Unhas Cariocas tem como negócio principal, o core business dela, que a gente chama, a esmalteria. Então, desde um serviço mais simples, como é você fazer um designer de mão, que é fazer a mão propriamente, como a gente tem o serviço de espadas-pés, que é um serviço completo, que você faz pé, mão, e tira toda a parte de calosidade dos seus pés, que envolve massagem, enfim, com método também, como se fosse exclusivo, a gente utiliza o próprio emoliente para poder fazer isso. E a gente tem os serviços que, de um tempo para cá, se tornaram, digamos assim, as vedetes da esmalteria. Então, a gente tem o alongamento, que são procedimentos que você coloca na sua unha para ter uma durabilidade maior. Então, você tem alongamento em gel, tem alongamento em fibra, alongamento em porcelana, que você tem um valor agregado maior, não só para o teu cliente, mas para a franquia também, mas você tem uma durabilidade dentro dessa unha. Então, é um serviço bem procurado da gente. E a própria franquia, ela te dá a oportunidade de você ter serviço de estética. Então, a gente tem uma parte de estética lá dentro também, que você pode utilizar como massagem depiladora, massagem modeladora, a própria depilação, que é uma cera exclusiva também dela. Esfoliação também tem, né? Eu não sabia, eu particularmente, falando com você aqui, eu imaginava que a unhas cariocas era só pintar a unha de mulher e cortar a unha, seja de homem ou seja de mulher. Você vai dizer se homem também pode ir lá, né? Mas eu não sabia que tinha essa parte, digamos assim, de tratamento, né? Como você disse, de calo, essa questão de tratar do pé também tem isso lá, né? Tem. O espada dos pés é muito utilizado, assim, é o terceiro serviço que a gente mais utiliza dentro das unhas cariocas. Obviamente, o feijão com arroz, que é o pé e mão, propriamente dito, é o carro-chefe. Depois a gente tem os alongamentos, como eu te falei, que está muito na moda hoje em dia. É, a mulher bota a unha de gel, esses negócios... Ficam aquelas linhas bem bacanas, maiores... Tem os negócios agora bem interessantes, né? Tem o desenho de um gatinho, um desenho... Você pode fazer de tudo que é jeito. E lá vocês têm esses modelos? Tudo. A gente lá já escolhe o modelo, tipo molde. Já escolhe moldes que você pode utilizar, tanto de uma forma mais natural, com a cor nude, uma cor mais básica, vermelha e branca, como você pode fazer o desenho que você quiser. A gente costuma ter mulheres que fazem desenhos para épocas sazionais, por exemplo. No carnaval a gente vendeu muito brilho, muita cor neon, no Halloween as crianças vão lá para poder fazer o seu desenho. Então a gente tem tanto adesivo como profissionais habilitados para fazer o desenho que você quiser. Um desenho infantil, um desenho de uma festa sazional, do jeito que você quiser você vai utilizar. E são todos esses serviços. Voltando para o lado, assim, costumeiramente as unhas eram feitas por mulheres. Mas e se a gente ver que o homem hoje tem, assim, o lado estético muito forte neles? Sim. E a gente costuma ter muito cliente homem que faz a unha normal, só da mão ou só do pé, mas como homens que se utilizam também do espalho dos pés. Porque não deixa de ser não só um tratamento para você tirar a sua calosidade ou fazer a esfoliação, mas também como se fosse um dia de príncipe ou um dia de princesa. Então tem homem que vai lá para relaxar. A gente costuma dizer que as nossas manicures, elas não são manicures. Elas são, digamos assim, pessoas que lidam com a autoestima das outras. Então, seja homem ou mulher, ela vai lá para poder ter um momento de relaxamento, seja na massagem, com esfoliante, seja numa tiragem da calosidade com emoliente, deixar suas unhas boas para o feriário, para a sua festa, para o que é que seja. Então, além de conversarem muito, porque é um momento ali de descontração e até de uma certa terapia que se tem com os clientes, é um momento de príncipe ou de princesa. Então, a gente é aberto para todos os públicos. Os homens, mulheres, melhor idade, crianças. A gente tem pacotes, inclusive, que fidelizam esse tipo de público diferente. Por exemplo, tem um pacote chamado Recreio, que são quatro unhas express. Que são unhas que é só lixamento e esmaltação. Que são utilizadas muito pelas filhas ou filhos dos nossos clientes. Então, tem para todo o público, para todo o gosto. E nesse processo que você já está há quanto tempo? Nesse segmento de unhas? De unhas, a gente fez dois anos agora em janeiro de 2023. E aí, estamos com dois anos e três meses crescendo, assim, duplo dígito todo ano. Validando que o formato de franquia, como eu falei, por ser um modelo testado, se houver, obviamente, trabalho. Não adianta que o carro não tenha piloto automático. Demanda também o envolvimento do franqueado para isso. Mas, por ser um modelo testado, já sai na frente do que outros negócios que não são testados. Ô, Flávio, e o faturamento de uma dessas unidades, hoje, representa quanto do teu orçamento geral? Porque, assim, tem... Vocês são apenas um... Vocês são franqueados, né? E tem lá o pessoal lá do interior de São Paulo. Hoje em dia, você tem uma média já de... Entre os franqueados, qual que tem o maior faturamento? Como é que isso passa por vocês? A gente teve a felicidade do primeiro ano receber até uma premiação lá na... Eles têm todo ano, tem uma reunião com todos os franqueados do Brasil. E ele tem um summit de premiação, né? Todo ano. E no primeiro ano, a gente já ficou entre os top 3 do Brasil. Que, para a gente, foi uma felicidade enorme, né? De estar entrando num negócio novo. Ninguém tinha experiência como estética. Meus sócios têm experiência como empreendedores. Eu não. Então, para a gente, foi uma felicidade muito grande. Em pleno ano de pandemia, a gente ser top 3 de vendas. Eu posso te falar que uma unidade das unhas cariocas, ela te dá um salário, hoje, como o Paul Abore, como qualquer executivo de uma multinacional. Então, dependendo do... Transformando esses valores para ficar uma coisa mais real, dependendo da quantidade de posições e tamanho da loja, porque você pode ter 4, 6, 8, 10, 12 posições lá de esmalteria, mas agregado serviço de estética, a pessoa pode tirar entre 15 e 25 mil reais por mês numa loja dessa daí. Livre. Livre, totalmente livre. Serviço, geralmente, deixa uma margem mais saudável do que a venda de produto, né? Então, uma pessoa que quer empreender e se eu tenho um salário nessa faixa entre 10, 15, 20, 25 e quer empreender, você vai empreender, sendo que não é fácil. É isso que eu falei, o modelo é testado. Mas se o piloto não for habilitado, ele não estiver todo dia lá ralando, não vai ter. É um negócio como outro qualquer, você tem que se dedicar. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse período de pandemia, o mercado voltando aí à tona, se aquecendo as coisas? Qual foi a maior dificuldade que você viu, não sei se é uma coisa específica aqui do mercado pernambucano, mas num cenário nacional, nessa volta agora com o mercado aquecendo, aberto? E vocês sentiram isso também? Foi ruim para vocês? Sentiu, eu não diria em função do negócio em si, da essência do negócio, como esmalteria. A gente sentiu porque a gente vivia muito naquele calendário de abrir uma parte do dia, abria só dia de semana, não abria final de semana, horário reduzido, as pessoas com muito medo de ir para um shopping que é um ambiente fechado, uma loja é um ambiente fechado. Então, a gente sofreu muito com o fluxo disso. E o que a gente fez? A gente optou, tem gente que eu costumo dizer, e meus sócios também, né? Tem gente que na crise chora, e tem gente que vende lenço. A gente é da turma que vende lenço. Então, a gente começou a fazer malabarismo. Então, muita campanha focada em rede social, que você tem uma amplitude de atingimento muito alta, e você fala com o público direcionado com o que você quer fazer. Então, a gente fez muita campanha de mídia social, a gente fez muita promoção para divulgar principalmente os serviços que, teoricamente, não são conhecidos pelas pessoas. As pessoas imaginam que vão lá só para fazer a unha e pronto. Então, a gente focou muito em espadas-pés, em alongamento, em depilação, em massagem. A gente focou muito em pacotes. A gente tem pacotes que as pessoas têm até 20%, 25% de desconto, que você, além de fidelizar o serviço, o teu cliente, te dá uma vantagem financeira muito grande. Hoje, se você falar de 15% em qualquer negociação comercial, é muito atrativo. E o brasileiro é um consumidor que adora promoção, se incentiva bastante. Então, a gente focou muito também em valorizar o nosso cliente interno, nossa equipe. Então, a gente tem muita campanha interna, a gente tem muito treinamento. Então, todo esse ciclo que eu faço, que eu estou falando aqui de investir em marketing, mídia social, promoções para o consumidor, divulgar a marca e investir no teu cliente interno, consegue te dar um pacote que você não vai ficar chorando na crise. Por exemplo, você vai vender seu lenço, vai faturar mais. E aí, repetindo o que eu falei antes, mesmo com toda a dificuldade que a gente teve no momento de pandemia, a gente conseguiu ser top 3 no Brasil com menos de um ano de abertura de loja. O público é mais feminino? O público é essencialmente feminino. Mas aí o grande desafio é a gente migrar para ter um equilíbrio maior entre público feminino e masculino. Mas da sua equipe lá que você tem, eu vi uma matéria, uma época, que também tem homens que fazem muito de mulheres. Você também tem esse tipo de profissional? Tem. A gente chegou durante a... O que é o nome que chama? É manicure, manicure? Qual o nome que dá? É manicure também, mesmo sendo homem que faz? A gente costuma falar na franquia que eles ou elas são designers de mãos. Então, já mata qualquer tipo de dúvida. A gente já teve dois profissionais homens que faziam todo tipo. Inclusive, um deles era alonguista. Alonguista é a pessoa que faz alongamento, que você tem uma diferenciação, né? Designer de unhas é a manicure tradicional do dia a dia. Aquela que faz mão, pé, esmaltação, lixamento, simples. Já os alonguistas, as alonguistas, eles trabalham com um processo mais técnico. Tem que ter um curso para poder mexer com gel, com porcelana, com fibra. Então, a gente já chegou a ter dois profissionais lá, homens que faziam alongamento e era disputadíssimo. Às vezes, não tinha nem agenda para ele, no caso, que trabalhou com a gente. E, Flávio, qual foi o tipo de unha mais inusitada que você já viu? Algum desenho? Chegou um pedido lá diferente de tudo que você já viu. Eu quero que, independente de ser um mês especial, carnaval, São João, Páscoa, uma unha que você disse, rapaz, isso eu nunca vi na minha vida. A pessoa pediu para botar o desenho de um brigadeiro na unha, não sei. Ah, tem diversos, assim, dos mais esquisitos aos mais tradicionais. As pessoas usam muito por questão sazonal. Para um São João, para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, para um Halloween, para um Natal. Então, tem desenhos bem interessantes. Mas eu me lembro de um caso, que aí eu volto a teclar naquela fala que eu disse, que as nossas profissionais lidam com a autoestima das pessoas. Então, chegou uma pessoa que tem uma unha totalmente deteriorada, pequena, quebrada. E o que a gente faz? A gente tem um serviço que chama Reconstrução. Então, a gente fez a reconstrução dessa pessoa que foi lá. Então, a gente fez até o antes e depois e mostrou para ela. Ela tem uma unha pequena, curta, deteriorada. A gente reconstruiu. Além de reconstruir, fez o alongamento e ela deixou de ter uma pessoa que não saía de casa de chinelo, de sandália e tinha vergonha de ir para uma praia para ser a pessoa mais feliz do mundo. Até hoje, ela agradece. Ela é cliente fixa da gente, porque tratou da autoestima dela de uma forma bem simples. É um processo bem simples, que a gente faz de reconstrução e depois com alongamento. Então, eu diria que foi o cliente mais diferente que a gente teve. Agora, os desenhos mais inusitados que você pode ter. Esse é o Flávio Braga, sócio franqueado da Unidade das Unhas Cariocas, no Shopping Recife, batendo um papo com a gente aqui na Play Hits e também aqui no Mercado Business para você. Flávio, eu queria que você deixasse as suas redes sociais. Quem quiser ir lá conferir, fazer a unha, pé e mão, alongamento, todo o serviço de vocês, eu queria que você deixasse aí o endereço, as redes sociais, o telefone de contato. A gente fica no Shopping Recife, na quinta etapa. A quinta etapa ali é subindo pelo elevador da entrada do Coco Bambu. A quinta loja do lado direito é uma quinta etapa, que se está formando em uma passarela de estética lá. O Shopping está focando nisso daí. As nossas redes sociais, quem quiser seguir aí o Instagram, é Unhas Cariocas Shopping Recife. A gente é muito ativo na rede social. Enfim, esses são os nossos contatos para poder seguir. Pode ligar também. Pode ligar, eu só vou ficar devendo. O telefone. Não tenho o telefone da loja. Mas eu vou deixar aí o telefone de contato. Ele, além de ser um telefone para contato, ele pode ser falado através do WhatsApp. A gente é uma empresa que trabalha com agendamento dos serviços de estética e de alongamento. Para os serviços do dia a dia, espadas, pés, unhas, a gente trabalha com atendimento geral. De domingo a domingo? De domingo a domingo, horário de shopping, todos os dias, toda hora. Está fazendo compras, passeando com a esposa, com a família, vai lá, aproveita, que é bem oportuno, né? De você ter esse espaço, esse conforto de você poder, de repente, não ir para um salão, mas o salão já está no seu universo. De negócio, você está trabalhando, resolvendo alguma coisa, fazendo compras com a família. Aproveita, deixa a esposa lá e vai resolver outras coisas. É bem oportuno, Flávio. O aproveite, o papai, a filha, o filho e vai utilizar nossos serviços também, que são bem-vindos e devem fazer. O homem, a mulher, as crianças, o vovô e a vovó devem utilizar. Tem para todo mundo lá, para todos os gostos. É isso aí. Flávio, obrigado pela sua presença aqui conosco no Mercado Business e volto sempre. Eu que agradeço. Obrigado. A gente volta com mais um bate-papo aqui na Play Hits no Mercado Business.